Olá, Conexões no Ar, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Vamos conversar hoje com o delegado da Polícia Civil, professor universitário, Sandro Meiners, ele que cursou Direito aqui na UFSM, atuou como professor e hoje é professor no Centro Universitário Franciscano. Desde junho de 2015, ele é o responsável pela terceira Delegacia Regional da Polícia Civil, que congrega 26 delegacias de 21 municípios da nossa região. Vou chamá-lo de delegado, professor Sandro Meiners. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer em estar aqui, Gilson, prazer em estar aqui no programa Conexões. É bom sempre retornar à Universidade Federal de Santa Maria, que é a casa de onde eu cursei a minha graduação e eu tenho uma gratidão muito grande por essa instituição de ensino, que é reconhecida no Brasil todo. Um ano à frente da Telegacia Regional, num período de dificuldades financeiras enfrentadas pelo Brasil, e, lógico, atinge também o Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia esse período e que ganhos a Telegacia Regional já teve nessa parte da segurança da nossa região? Bom, essa questão do contingenciamento de recursos, ela, obviamente, prejudica bastante a administração, porque não há dinheiro para investimentos, não há dinheiro para fazer uma manutenção adequada da frota de viaturas, não há dinheiro para comprar equipamentos diferentes, mas o gestor, o gestor da atualidade, da contemporaneidade, aquele gestor que tem que estar preocupado com o que se pode fazer diante das dificuldades, para dar as respostas que a sociedade precisa ter, tem que buscar alternativas. E nós conseguimos buscar alguns parceiros que foram importantes nesse período, por exemplo, o Poder Judiciário, o Poder Judiciário Federal, o Judiciário Estadual, o Judiciário Federal, o Ministério Público do Trabalho, enfim, a Receita Federal foram parceiros importantes nesse período, porque nós, em que pese essas dificuldades, essas agruras que nós estamos vivenciando, nós conseguimos conseguir recursos e conseguimos manter a máquina em funcionamento. Mas o mais importante, acho que desse período, foi que as questões que nós tínhamos planejado, no sentido de um planejamento estratégico, de atividades a serem postas em andamento, em tese nós conseguimos cumprir essa primeira etapa desse planejamento. Criamos a Delegacia de Homicídios, que era, vamos dizer assim, a proposição número um, que foi feita no discurso da minha posse, lá no mês de junho do ano passado. A Delegacia estava funcionando há dois meses, começa a dar os primeiros resultados. Estamos trabalhando na questão do melhoramento da inteligência, já avançamos um pouco. Hoje há um setor de inteligência trabalhando dentro da Delegacia Regional de Polícia. Esse setor de inteligência hoje organiza todas as ações que a Polícia Civil realiza em Santa Maria. Em breve vai coordenar todas as ações que vão ser realizadas na região central do Estado. Esse é um processo que nós gradativamente estamos implantando. Essa equipe faz o planejamento, ela busca os recursos, ela disponibiliza os meios para que as delegacias possam, cada uma dentro da sua área de atuação, cada uma dentro da sua circunscrição, realizar os trabalhos. E, por fim, a questão do melhoramento da resposta em alguns crimes. Esse melhoramento começa a aparecer, mas ainda de uma forma um pouco tímida. Porque, para mim, conseguir cumprir esse terceiro estágio, eu precisava da Delegacia de Homicídios em Funcionamento. Ela funcionando, eu retirei dos distritos policiais aquela carga do crime contra a vida, que é um crime que parava as delegacias. Acontecia um homicídio, uma tentativa de homicídio, e uma delegacia ficava, às vezes, uma semana, duas, três semanas trabalhando só naquele caso. E, obviamente, pela resposta, a gravidade do fato, exigia uma resposta pronta, uma resposta enérgica, rápida, célebre, mas, ao mesmo tempo, paralisava as outras investigações. Agora, as delegacias ainda trabalham nos crimes represados. Nós temos crimes de 2015, alguma coisa de 2014, e os casos que aconteceram até a metade do mês de fevereiro deste ano. Então, logo as delegacias consigam resolver essa questão, nós vamos ter uma melhora. Porque os distritos, os quatro distritos policiais, eles vão trabalhar, vamos dizer assim, de forma vertical na questão do roubo, né? Porque o roubo é o crime mais grave, o roubo, ele causa uma violência psicológica, uma violência física para as vítimas. Enfim, nós vamos dar uma resposta, porque esse crime, ele teve, inclusive, no mês de março, uma tendência de alta nas estatísticas, embora arrefecidas em abril, nós precisamos de respostas. O indivíduo que rouba é um indivíduo pernicioso, perigoso, e pode, a qualquer momento, tirar a vida de alguém. Na questão da secretaria, ou melhor, da delegacia de homicídios, uma meta, como o senhor disse, era buscar uma solução mais rápida, mais ágil, na busca de solucionar esses crimes. Até agora, nosso dado é até 18 de abril, 13 homicídios. Em 2015, 56. Em 2014, 50. Quais os reflexos dessa situação? Porque a população, ela fica assustada, né? Quando aumenta o número de roubos, nós tivemos, agora há pouco, assim, roubos com motocicletas, motociclistas, enfim, assaltando pequenos estabelecimentos. E a própria questão do homicídio, do atentado à vida, ele traz essa preocupação e gera uma questão de insegurança. Como é que o senhor trabalha isso com a sua equipe? Bom, essa questão dos homicídios, e aí um dado importante para a nossa comunidade. Nós resolvimos, tanto em 2014 quanto em 2015, cerca de 90% dos homicídios foram elucidados. Eu vou até ousar dizer que são indicadores que talvez os países como Inglaterra e Estados Unidos não tenham. Só que nós temos um problema. Assim como nós temos um alto indicador positivo no crime consumado, no homicídio, nas tentativas de homicídio nós estávamos aquém de uma resposta adequada. Nós fechamos o ano de 2015 com 43% de elucidação. Claro que ainda pode, esse número pode melhorar ainda, porque, em que pede o fato ter acontecido em 2015, algumas investigações ainda estão em andamento, aguardando algumas perícias, e ainda se pode melhorar aquele indicador. Mas nós precisamos melhorar não só o passado, como agora, o presente. Então, a delegacia de homicídios, nesses casos em que ela está atuando, nesses dois meses, nós temos apenas três casos que ainda não foram elucidados. Isso eu estou falando de homicídios e tentativas de homicídio. Tentativas de homicídio que nós já passamos a casa dos 60 neste ano. Então, a delegacia começa a dar uma resposta que nós não tínhamos antes. E isso é importante. Uma tentativa de homicídio, que é um homicídio mal sucedido, uma ação mal sucedida, ela vai gerar um crime posterior. Ou a vingança, a vítima tentando fazer justiça com as próprias mãos, porque a maioria das pessoas que estão envolvidas nesses crimes, tanto autores quanto vítimas, a maioria delas são ou envolvidas com crimes, ou do sistema prisional, ou envolvidas com drogas. Essas pessoas, muitas vezes, ao invés de buscar ações do Estado, ações da polícia, tentam resolver a sua moda, a sua maneira, com o uso da violência, a vingança privada. Então, nesse aspecto, nós trazendo a responsabilidade ao palco dos acontecimentos, responsabilizando, prendendo esse indivíduo, fazendo um inquérito qualificado e permitindo que ele seja punido pela justiça, é a resposta que nós precisamos. A segunda questão é o roubo. O roubo, sim, e ele é preocupante. Até nós tivemos o último fato que aconteceu na noite desta terça-feira, que é um fato que nós ainda não temos o devido esclarecimento. Ele pode ser homicídio, pode ser latrocínio, mas foi levado uma bicicleta da vítima. Então, quando um bem é levado de alguém que é morto, em tese, nós trabalhamos com o primeiro fator que leva e aponta para o latrocínio. Se não tiver depois a comprovação de que o objetivo do agente não era esse, aí pode mudar para homicídio. Mas, enfim, são fatos que precisam ser tratados com cuidado. Um roubo é alguém com uma arma apontando para uma vítima e se uma vítima reagir ou reagir mal, ou o criminoso se assustar com alguma coisa que acontece no local do fato, ele acaba sendo levado a atirar na vítima e acaba matando a pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse, não só no roubo a estabelecimento comercial, o roubo de veículo, o roubo de pedestres também, que Santa Maria é muito grande, né? Há uma população que anda muito pelas ruas à noite, principalmente no final de semana, a população jovem, e os criminosos se aproveitam da situação, do momento, da falta de iluminação pública adequada, de ruas que ficam vazias durante a madrugada, e aí praticam essas ações. Então, nós precisamos responder a isso com uma forma mais enérgica. Por que os roubos cresceram? Isso é importante destacar também. Infelizmente, o governo do estado fez uma opção de levar policiais militares de Santa Maria para tratar de um problema que está convulsionado em Porto Alegre, que é a violência. Porto Alegre hoje está preocupante, e a região metropolitana como um todo. Mas é um cobertor curto, né? Se tira de um lado para se levar para o outro. Quer dizer, não é a solução do problema. Porque ao mesmo tempo em que tiraram daqui 66 policiais que poderiam estar nas ruas de Santa Maria, cuidando da nossa população, esses policiais estão atendendo lá. automaticamente o criminoso ganha espaço aqui, se sente mais fortalecido, porque há umas brechas, há umas lacunas nesse policiamento preventivo, né? A nossa comunidade fica vulnerável. E essa vulnerabilidade é explorada e as ações acontecem mais. Então, aumentou bastante no mês de março. Agora, regressaram alguns policiais militares, já em abril, não todos ainda, mas regressaram alguns, já muda a estatística. Então, a presença do estado, ela é inibidora e nós precisamos disso também. Com relação ao serviço de inteligência, muita gente acha que a polícia precisa estar bem armada, com carros modernos, enfim. Lógico que isso é importante, mas o serviço de inteligência, ele é um trabalho minucioso, um trabalho, por vezes, silencioso, e que também dá muito resultado. E o senhor, na Telegacia Regional, parece que está investindo nisso e vem dando alguns bons resultados. O trabalho da inteligência, ele é um trabalho que tem que ser planejado, coordenado, e que seja capaz de executar ações, e aí tu falaste bem, né? Ações silenciosas, né? Que em determinado momento, quando essas ações são colocadas no campo prático, elas vão produzir um determinado resultado, e um resultado que não é uma coisa simples, é um resultado que, vamos dizer assim, tem uma certa complexidade, porque o trabalho bem realizado no campo da inteligência, ele permite desarticular quadrilhas, ele permite fazer apreensões de drogas, ele permite chegar, por exemplo, que no crime contra o patrimônio, a chave, às vezes, da resposta é o receptador, né? Se nós temos furtos, nós temos roubos de objetos, alguém alimenta esse mercado ilícito, alguém é a pessoa que acaba provocando essas ações, acaba fazendo com que o indivíduo furte ou roube porque ele compra esses objetos. É alguém da própria comunidade, que, às vezes, é difícil de chegar, às vezes, é um próprio empresário que faz isso. Então, esses trabalhos de inteligência que são realizados, eles vão permitir uma melhor integração com os outros órgãos de segurança, a gente trabalha muito afinadamente com a Polícia Federal, com a Brigada Militar, com a SUSEP, para saber as informações que estão surgindo no ambiente prisional, o ambiente prisional é rico em informações, porque os criminosos que lá estão, infelizmente, a gente tem facilidade de comunicação com o mundo externo, seja através de telefones celulares, e aí pode ser tanto através das próprias comunicações telefônicas, mas através de redes sociais, de e-mail, WhatsApp, enfim. Então, essas informações que gravitam lá, às vezes, elas chegam ao conhecimento da SUSEP, e a SUSEP, através dos setores de inteligência, alimenta o nosso setor de inteligência, e nós vamos trocando essas informações. Eu acho que isso é muito positivo. essa experiência de inteligência, eu trago lá da DEFREC, a DEFREC, a Delegacia de Furtos, Roubos, Interimcentes e Capturas. Em 2012, a gente mudou a forma de trabalhar na questão do combate ao tráfico de drogas em Santa Maria. Até então, a gente focava naquela demanda diária ali, a gente prendia muito traficante pequeno. Alguém chegava lá e denunciava, ó, delegado, eu tenho uma denúncia para fazer que na rua X, na casa Y, há alguém praticando tráfico de drogas. A gente fazia o monitoramento, pedia uma dada de busca, escolhia o momento mais adequado, ia lá e prendia as pessoas. Era altamente exitoso o trabalho, se prendia mais de 200 pessoas por ano nesse trabalho. Mas é um trabalho de formiga, que não mudava o cenário do tráfico de drogas. O cenário do tráfico de drogas, ele é um tipo de crime rentável. Ele traz retorno financeiro para as pessoas. E, além disso, existe toda uma estrutura por trás. Existe quem financia essas atividades, o próprio traficante financia para aumentar o número de pontos de venda, ele presta um determinado auxílio à pessoa que é o vendedor, que vende lá ao consumidor. É um comércio. É um comércio. É um comércio como qualquer outro. E depois que o ponto de comércio está ali estabelecido, ele já tem uma clientela. Então, ele não perde aquilo ali. A polícia vai lá, prende, amanhã ele coloca alguém naquela casa. Um familiar, um vizinho, um conhecido. E ele continua a realizar as mesmas atividades, da mesma forma como elas aconteciam. Então, percebendo que isso não era útil para a sociedade, nós mudamos o foco. Agora nós vamos atuar onde? Vamos atuar no médio e grande traficante. Não que nós não vamos atuar mais, mas vamos deixar um pouco de lado esse trabalho que envolvia muito tempo, muito recurso, e começamos a focar nos grandes traficantes. A partir daí, nós aumentamos significativamente as apreensões. Nós temos quase uma tonelada e meia de drogas apreendidas desde 2012 até agora. Que é onde ocorre a grande distribuição. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso permite aprender drogas, prender a quadrilha inteira, apreensão de veículos, apreensão de valores. E tu consegue descapitalizar. Porque hoje, qualquer ação exitosa, ela precisa atacar patrimonialmente essas estruturas do crime. São empresas. O crime organizado é uma empresa. É uma empresa que tem um segmento de atividade, um ramo de atividade. Tem uma estrutura, tem uma série de pessoas que trabalham para essa estrutura. Então, o trabalho de inteligência lá mostrou que ele é importante e que ele traz resultados. E essas ações que nós fizemos com essa equipe, que não é uma equipe grande, mas é uma equipe muito focada, muito qualificada, a gente conseguiu esses resultados e nós prendemos muita gente nesse período. E mais, em determinados momentos, a gente chegou até a perceber a falta de determinadas drogas na cidade. Menos drogas na cidade, menos crimes. Essa é a lógica da questão. Você está assistindo ao Conexões aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Nosso convidado hoje, o delegado Sandro Mayner, ele que coordena a terceira delegacia regional da Polícia Civil aqui em Santa Maria. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isaac Newton, 1676. Nesse ano letivo, amplie horizontes e encontre gigantes para se apoiar. Para começar, que tal um bom livro? A Biblioteca Central está aberta de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às dez da noite. E aos sábados, das oito às onze e quarenta e cinco da manhã. Faixa elevada, atenção redobrada, motorista, reduz a velocidade e olhe para os dois lados. Sinalize com antecedência toda vez que realizar uma ultrapassagem. respeite a mão dupla da pista, mantendo-se sempre à direita. retomamos o programa Conexões, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. para prosseguir a nossa conversa com o delegado Sandro Mainers, ele que dirige a terceira delegacia regional da Polícia Civil, com sede aqui em Santa Maria. Delegado Sandro, questão de recursos humanos da Polícia Civil, com as dificuldades financeiras do Estado, O ingresso de novos servidores acabou não ocorrendo na medida necessária, mas se nota, já há um tempo, o ingresso de muitos delegados e delegadas jovens na Polícia Civil. A gente brinca, sangue novo na Polícia Civil. Pela sua experiência, como é que o senhor avalia esse momento do ingresso de novos profissionais e principalmente de delegados e delegadas jovens? Bom, essa questão dos novos profissionais, a gente tinha uma expectativa de que neste ano nós tivéssemos o ingresso de novos agentes, até porque o último concurso de agentes tinha em torno de 600 pessoas aprovadas e que precisavam ser chamadas, mas em função dessa questão, dessa dificuldade financeira, o governo não está conseguindo até conseguir adimplir ou pagar os salários em dia, obviamente que eles protelaram, postergaram, prorrogaram esse concurso público para mais um ano. Então, talvez, só no ano que vem a gente vai ter o ingresso de novos agentes. E nós estamos tendo um problema que muitos antes estão se aposentando, porque agora houve uma diminuição na expectativa de promoções e, além disso, uma coisa que era muito importante que existia que era a gratificação de permanência. Os policiais têm aposentadoria especial, então acabam se aposentando mais cedo. Se tu não criares nenhum ambiente com alguma vantagem para eles permanecerem nativos, eles acabam indo embora. E são quadros com ampla experiência que conhecem o serviço, vamos dizer assim. Policiais aí com 50 e poucos anos, são jovens ainda, poderiam produzir muito ainda no campo da segurança pública, quer dizer, às vezes estão no clímax da sua capacidade produtiva e aí eles acabam deixando a estrutura do Estado e fazendo outras atividades justamente porque não há nenhum incentivo para que eles permaneçam. Então, esse é um fator que nos preocupa bastante porque está encolhendo a nossa estrutura, gradativamente ela está encolhendo. A Polícia Civil do início de 2015 até o início do mês de abril de 2016, teve mais de 500 pessoas que se aposentaram. Então, nós tivemos praticamente 10% do efetivo indo embora. É um contingente significativo. a Brigada Militar passa exatamente pela mesma dificuldade, pelo mesmo cenário. Só que lá, como ela é maior, mais de 2 mil pessoas já se aposentaram. Então, isso vai fazer falta em algum momento. Por outro lado, na questão do sangue novo, que você falasse, isso é interessante. Acho que nós precisamos de sangue novo. Nós precisamos de pessoas novas, jovens, que venham com aquele espírito de fazer as coisas acontecerem. Eu até hoje tenho esse espírito de tentar mudar as coisas, de fazer, de ir a campo, de buscar, de batalhar. E quando entram policiais jovens, eles vêm com essa expectativa de atuar, de prender, de fazer grandes operações, de buscar resultados, de fazer grandes investigações. Então, o ingresso dessas pessoas, tu vai mesclando a vontade dos jovens com a experiência dos mais antigos, dos que estão há mais tempo na atividade. E aí, tu vai conseguindo montar boas equipes, equipes que vão trazendo resultados, nós já temos aqui em Santa Maria alguns delegados da última turma, já não são tão jovenzinhos assim, alguns já estão com 4, 5 anos de atividade, embora tenha alguns mais jovens, mas aqui em Santa Maria nós não temos ainda tão novos. É importante, eu acho que isso aí fortalece a instituição, fortalece o trabalho que a polícia, é bom para a comunidade, oxigena o grupo de trabalho, eu acho que é produtivo. O senhor falou no início do programa da relação da polícia civil, da brigada militar e do judiciário. Agora eu gostaria que o senhor abordasse de uma maneira mais específica essa relação, porque muitas vezes, para o grande público, parece que a polícia civil não gosta da brigada, a brigada não gosta da polícia civil, há uma relação complicada com o judiciário, e o senhor, como é que avalia esse processo todo e principalmente essa relação nos tempos de crise financeira? Bom, eu vou fazer uma observação aqui que é importante para a nossa comunidade aqui saber. Aqui em Santa Maria existe uma relação muito boa, eu diria até excelente, entre a polícia civil, a brigada militar, a polícia federal, as polícias rodoviárias. Hoje, o comandante da brigada militar, o coronel Vorney, o delegado Getúlio, que comanda a polícia federal, além de excelentes profissionais, são meus amigos pessoais. Então, obviamente, a gente faz com que as instituições se aproximem ainda mais do que elas já estavam próximas antes disso. Então, essa sintonia fina que existe, ela repercute positivamente, porque nós trocamos informações, alguns trabalhos são realizados em conjunto, algumas ações estão sendo gestadas, estão sendo planejadas para serem executadas em conjunto. acho que quem ganha com essa integração é a comunidade. Talvez, eu ouso dizer que talvez a melhor integração que exista no Estado e no Sul esteja em Santa Maria. Porque o objetivo é o mesmo, garantir a segurança da população. com certeza, todos nós temos uma missão que é produzir segurança. O trabalho social que nós realizamos é voltado para a segurança da nossa população. Cada um, obviamente, dentro do seu espectro de atuação, da sua área mais específica, com as suas atribuições legais e constitucionais, mas, obviamente, que trabalhando de forma integrada. O trabalho final é o mesmo, garantir a ordem pública da nossa cidade. Mas tem outra questão que tem que ser também tratada. Todo o trabalho que nós, da Polícia Civil, fizemos, nós somos Polícia Judiciária. Nós investigamos e o produto do nosso trabalho vai para o Poder Judiciário, lá onde depois vai se transformar isso num processo, com o trabalho do Ministério Público. Então, é importante também que a gente esteja afinado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Eu respeito muito o Poder Judiciário, acho que o Poder Judiciário presta um excelente serviço para a sociedade, acho que ainda mais nesse momento, nesse contexto atual que nós estamos vivendo hoje, o Judiciário acaba sendo o local onde se vai garantir a preservação dos direitos, do cumprimento fiel da lei, é importante ter isso. Mas, obviamente, em alguns momentos a gente vai discordar de algum posicionamento, existe algum juiz que é mais liberal, que analisa essa questão da violência da comunidade de uma forma diferente, a gente respeita essa posição. Eu acho que nós temos um outro aspecto aqui em Santa Maria que é um pouco diferente do geral, porque Santa Maria não tem um sistema prisional convulsionado aqui na cidade. Nós ainda não temos presídio, a nossa penitenciária não está superlotada, superpovoada de presos. Então, às vezes, a gente vai discordar de algum posicionamento, o juiz concedeu uma liberdade, deixou que alguém ficasse em liberdade, ele voltou a praticar o crime. É importante dizer que as pessoas que praticam os crimes quase sempre são as mesmas pessoas, os índices de reincidência são muito elevados, superiores a 60%, 65%. Isso é muita coisa. São as mesmas pessoas praticando os mesmos crimes, a gente prende, eles voltam para as ruas, continuam a praticar os mesmos crimes, alguns voltam antes da condenação, outros depois da condenação, mas o tempo que as pessoas ficam presas às vezes é muito pequeno. Eu não sou favorável que tenha que prender todo mundo, mas eu acho que algumas pessoas que praticam os crimes mais graves, os crimes hediondos, os roubos, essas pessoas necessariamente elas demonstram uma incapacidade de convivência social, uma incapacidade de cumprimento de regras. E essa pessoa que faz isso, ela precisa de uma resposta da gente. E a resposta que o Estado pode dar é prender, é tirar de circulação. Mas aí nós vamos precisar de uma reforma do Código Penal, da Lei de Execução Penal em alguns aspectos, e aí nós dependemos do Congresso e o Congresso hoje está meio paralisado. Pois é, essa é uma outra situação, renderia um programa inteiro de abordagens e discussão. Delegado Sandro, caso quis, o senhor foi peça importante na investigação, na produção do inquérito policial, juntamente com o seu colega Marcelo Arigoni, se vão três anos e três meses da tragédia, e como é que o senhor avalia esse período, o processo no judiciário, o juiz fazendo o seu trabalho, mas ainda principalmente dos familiares, e por que não dizer da maioria da população de Santa Maria, é uma questão muito forte, uma questão que traz, é visível a dor a dor por essa tragédia que vitimou 242 pessoas. Bom, o caso Kies, ele é um caso sem paradigma, o caso mais difícil pelo qual eu já tive que enfrentar, a situação mais complexa, pela dimensão da gravidade, pelo número de vítimas, pela complexidade do processo investigativo, mas eu acho que a polícia civil teve a capacidade de dar uma resposta. eu trabalhei desde a madrugada do dia do fato, e coordenei diretamente o grupo de trabalho dentro da delegacia, juntamente com os delegados e o grupo de agentes, a gente formou uma equipe, e nós produzimos, sem dúvida nenhuma, no menor curto espaço de tempo, foram 55 dias, o maior inquérito já feito por uma polícia no Brasil. Em termos de volume, em termos de quantidade de depoimentos, nós ouvimos mais de 800 pessoas nesse espaço de tempo, nós produzimos um sem número de perícias que foram realizadas no local dos fatos, em objetos apreendidos lá, as perícias nas vítimas feridas, nas vítimas mortas, com o auxílio do Instituto Geral de Perícias, enfim, o trabalho foi um trabalho de fôlego, de muito afinco, a gente demonstrou que conseguiu dar aquela resposta. O ideal seria que nós tivéssemos mais tempo para fazer essa investigação. Mas, enfim, nós trabalhamos dentro dos prazos estabelecidos na Lei Processual Penal Brasileira. Para isso, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos? Tivemos que concentrar, paralisar uma série de coisas, mas focamos nisso. O que acontece com o processo hoje? Justo, o processo, ele anda a passos lentos, não por culpa do juiz. A questão é que o processo penal no Brasil, ele é muito burocrático, ele é muito lento, é muito moroso. Porque existe a possibilidade de recursos, tem toda uma questão de pedidos e diligências. O judiciário, por si só, está soberbado de trabalho, o número de processos é muito grande, os juízes trabalham com uma demanda reprimida, assim como a polícia tem a sua demanda reprimida, o Poder Judiciário também tem. Então, obviamente, que o resultado desse caso ainda vai tardar muito a acontecer. Em que pese ter uma discordância flagrante e inequívoca com relação a quem está no processo, eu tenho essa, é uma questão que ficou, eu não concordo, mas quem decidiu quem vai figurar no processo não é o Ministério Público, é o direito, o poder e o direito é do Ministério Público de escolher isso, de fazer essa escolha, eu tenho essa discordância, mas isso é uma questão de análise, de interpretação, enfim, que nesse momento já descabe entrar nessa celeuma. Mas eu quero dizer para a sociedade que a tendência é que esse processo tarde ainda a ter resposta, porque a partir do momento em que agora o juiz se aproxima do momento em que ele vai decidir se o caso é mesmo um crime doloso contra a vida, se é um domicígio doloso contra a vida pela questão do dólar eventual, ele vai a júri. Se mandar a júri, se decidir, se pronunciar os acusados e mandar a júri, vai ter recurso da defesa. Se não pronunciar, se desclassificar ou entender que é homicídio culposo, vai ter recurso da acusação do Ministério Público. E aí nós vamos precisar da interferência do Tribunal de Justiça. Quando o Tribunal de Justiça decide isso, nós estamos ainda suscetíveis a que hajam recursos direcionados ao STJ e ao STF em Brasília. Tenho certeza que isso vai ter uma demanda muito grande. Então vamos anos e anos. Eu acredito que alguns anos ainda até que nós tenhamos uma resposta. Por mais que talvez o recurso extraordinário, o recurso especial para o STF e para o STJ respectivamente, eles possam até nesse primeiro momento aguardar alguma questão, não paralisar o processo, mas a tendência é que paralise. Então eu acho que a sociedade, principalmente talvez os familiares, que ficam... É difícil, pela dimensão do fato, o número de vítimas, um sofrimento coletivo que não tem fim. Vamos pegar o caso da Argentina, da Boate Cromayon. Demorou uns 10 anos para ter uma resposta final sobre quem é condenado ou não, mas a resposta lá me parece que ela foi efetiva ao final. Embora tenha demorado, ela atingiu vários segmentos de responsabilidade. e quando alguém de alguma maneira viola uma regra de cuidado, quando alguém de alguma maneira não cumpre com o seu dever legal, não executa as atividades como a lei determina dentro do seu ofício, ele tem que ter responsabilidade. Mas vamos aguardar. O que eu acho que foi importante foi a capacidade que nós tivemos de conseguir fazer uma investigação como essa. Eu sei que isso é difícil. houve 800 e talvez 850 pessoas. Produzi aí um inquérito de mais de 14 mil páginas. Fora o que foi complementado depois por requisições do Ministério Público em atendimento a pedidos da defesa também dos defensores, dos envolvidos. Eu acho que a resposta que a Polícia Civil deu foi altamente satisfatória. Muito bem. Para encerrar, uma resposta rápida. Se o senhor não fosse delegado, seria o que hoje? Além... Não, fosse professor, também. É, se eu não fosse delegado e professor, realmente, talvez eu fosse advogado. Eu gosto muito do direito, fiz a faculdade com o objetivo de atuar. Eu nunca pensei em ser delegado. Eu fiz a faculdade para ser advogado e a vida acabou me levando a outro rumo. A Polícia Civil é uma boa carreira? É uma boa carreira. A Polícia Civil que eu trabalho hoje não é a mesma que eu entrei. Nós crescemos muito. Nós somos uma instituição em crescimento. Uma instituição que está se aprimorando, que está se tornando mais eficiente, que está se qualificando. Seus alunos, o senhor incentiva eles a ingressarem na Polícia Civil? Algum chega? Professor, vou ingressar, quero ingressar na Polícia. Justo vou te contar uma coisa. Quando eu entrei na Polícia eu dava aula e nenhum aluno queria ser da Polícia. Nem delegado eles não queriam ser. E hoje você entra em uma turma de Direito de terceiro semestre, por exemplo, você tem metade da turma pensando em fazer concurso para a Polícia. Então, isso mostra que a instituição tem respeito da população, ela tem uma admiração das pessoas. Então, quando a instituição é respeitada, admirada, passa a ter uma série de pessoas que começam a focar seus objetivos e ingressar naquelas carreiras. Sandro Meiners, delegado que comanda a terceira delegacia regional da Polícia Civil aqui em Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões. Jus, foi um prazer ter estado contigo. Conexões volta na próxima semana com um programa inédito e nós agradecemos a sua audiência. Até lá. Legenda Adriana Zanotto